E fala galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês e galera no vídeo de hoje vai ser o seguinte Tamo aqui né no Rebaixados Elite Brasil e rapaziada no vídeo de hoje como vocês já viram aí né no título e na capa do vídeo Hoje eu vou tá falando com vocês aí né sobre o novo dono do Bar do Zé né Como vocês sabem aqui no jogo né tem um bar que chama Bar do Zé né não só um né como dois E é o seguinte rapaziada aqui no jogo como vocês sabem tem um NPC né o segundo personagem aqui no jogo que é o Edilson né Que fica lá na loja de som ó o Bar do Zé aí ó muito muito top mesmo que no final o Bar do Zé não fica ninguém né E aqui né rapaziada ó no Edilson som automotivo né tem um personagem né rapaziada que é aquele ali ó Bora tá descendo ali ó pra mim tá mostrando ali pra vocês vocês já estão carecas de ver aí né rapaziada É o Edilson aqui no jogo mas é o seguinte rapaziada o Bar do Zé como vocês sabem é Bar do Zé Então rapaziada é o seguinte nas próximas atualizações provavelmente aí né vai vir aí né um novo NPC igual esse aqui né O Edilson né é provavelmente vai vir um personagem igual ele porque rapaziada é o seguinte bem antigamente É essa loja essa oficina de som né na verdade ela não ficava ninguém né era uma oficina querendo ou não parada de som automotivo E rapaziada é o seguinte como o Bar do Zé tem um nome bastante chamativo né Bar do Zé Provavelmente vai vir um novo cara pra olhar aí o Bar do Zé né rapaziada provavelmente né Provar né não ficar sem ninguém então provavelmente alguém vai vir aí né é tomar conta do Bar do Zé E é o seguinte tá aparecendo aí essa montagem que eu fiz pra vocês e é né mas pra vocês ver como que ficaria mais de uma coisa eu tenho Eu tenho certeza que vai vir um personagem aqui vai demorar pode demorar mas que vai vir eu tenho certeza rapaziada Porque mano tem a cara de ver um personagem aqui né rapaziada ao Bar do Zé Mano eu tenho certeza que vai vir um NPC pra ir em alguma atualização né rapaziada eu tenho certeza E a galera lá do Discord já vai já tá comentando há um tempo né que poderia vir Então rapaziada ia ser uma parada bastante top mesmo né Pra quem não sabe o que é o NPC é os bonequinho né que fica aqui no jogo Sem a gente conseguir jogar né que ia ficar muito muito top mesmo Eu nem sei se é assim que falando tá ligado a galera fala assim E é isso aí rapaziada comentei também o que você queria que viesse para o jogo Se quer mais um aviso né pra falar com vocês que eu tenho certeza que vai vir um novo personagem Mas eu acho que ó pra falar eu não tenho muita certeza Mas mano é 90% de vir né rapaziada Mas tudo depende se o Zé quiser né rapaziada E aí sim acho que é isso se você gostou desse vídeo deixe muito like Se inscreva no canal ative o sininho da notificação que eu tô postando 3 a 2 de 1 por dia Fechou rapaziada? E aí sim rapaziada é isso é mais um vídeozão aí mais pra falar com vocês né Sobre esse personagem que poderia vir não só pra esse Bar do Zé né Pro outro lá que tem lá perto do centro de remoção de veículos né Do pátio lá da polícia né que ia ser muito muito top mesmo Fechou rapaziada e é isso e bora aguardar provavelmente em alguma atualização vai vir isso aí E é isso se você gostou do vídeo já sabe né E é isso valeu, falou, fui, fui Tchau 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 Tchau